Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa terça-feira, que ainda estamos nas alegrias do Natal, celebrando o tempo do Natal, o Evangelho nos coloca diante de São João Batista, que tem a coragem de testemunhar que Jesus é verdadeiramente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim ele começa a dizer todo o seu discurso de exaltação, para dizer quem é aquele que ele diz ser o Cordeiro, aquele que verdadeiramente é maior do que ele e que pode salvar toda a humanidade. Esta é a grande notícia que nós devemos portar para todos os homens. Eu gostaria de perguntar a você nesta manhã, nesse dia, você tem coragem, assim como São João Batista, diante de um mundo tão cheio de ideologias, tão cheio de teorias, tão cheio de salvadores, você apontar Jesus e dizer, ele é o único Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, como é importante hoje nós darmos esse testemunho. Esse testemunho que não pode calar, esse testemunho que não pode esperar o respeito humano, não. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou falar de Jesus, eu não vou falar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o que tira o pecado do mundo, porque tem outras pessoas de outras religiões, porque tem pessoas que talvez vão zombar de mim. E tantas coisas podem acontecer, tantas coisas vêm na nossa mente que justificam o nosso silêncio culpável. Sim, é culpável, porque nós temos o dever de anunciar esta verdade, custe o que custar, mesmo que custe a nossa vida, mas diante da verdade de Jesus, diante da oportunidade que nós damos às pessoas de escolherem Jesus, nós devemos anunciar com todo o nosso coração, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que pode salvar a humanidade. Então, não são os homens que podem salvar, mas é Cristo, é Cristo Jesus, e nele deve estar a nossa esperança. Por isso, nós não podemos calar e anunciar, a qualquer preço, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, defendendo a vida, defendendo a verdade, defendendo os valores cristãos, porque isto é agradável aos olhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, precisamos ter esta coragem. Por que devemos ter esta coragem? Porque somos batizados. Eu e você somos batizados. Recebemos o Espírito Santo, como São João Batista disse, eu vi descer sobre ele o Espírito Santo como uma pomba. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que pairava sobre Jesus, habita no meu coração, habita no seu coração. Por isso, não podemos temer. O Senhor não nos deu um Espírito de temor, mas o Senhor nos deu o Seu Espírito Santo, o Seu Espírito Santo que nos impulsiona a dizer ao mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante das ideologias do aborto, da eutanásia, da ideologia de gêneros e tantas outras, temos que anunciar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não importa se vão rir de nós, não importa se vão dizer que somos ultrapassados, o que importa é a nossa consciência com o próprio Deus. E certamente a verdade, por mais escondida que ela possa parecer estar, diante do barulho grande que a mentira faz, a verdade é sempre a verdade, a mentira desmorona por si mesmo, a verdade permanece para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.